Começaram a chegar as primeiras máquinas para o reinício das movimentações com containers no porto de Itajaí. Na noite desta segunda-feira, chegaram as duas primeiras empilhadeiras. As operações na área devem acontecer nas próximas semanas. Por isso, eu vou para lá agora com a nossa Cris Pinheiro, que tem todas as informações. O porto ficou fechado, não tinha movimentação, dureza para a economia da região do Vale, mas depois de muita negociação e agora o porto tem uma nova empresa para fazer a gestão e por conta disso os containers devem voltar a serem movimentados por lá. Vamos entender? Cris, já tem data para que tudo fique redondinho, rodando novamente aí em Itajaí. Hein, Cris? Fernando, parece que agora vai, né, Fernando? Ontem à noite foram descarregadas aqui no porto de Itajaí as duas primeiras novas empilhadeiras que vão fazer aí, ajudando aí a movimentação entre o navio e os caminhões. Mais 10 empilhadeiras devem chegar em breve, 5 ainda em abril e mais 5 em meados de maio. Além de 24 novos caminhões de apoio logístico interno, um inclusive chegou hoje pela manhã. Em setembro, Fernando, devem chegar aí também mais dois portainers, que são aqueles equipamentos gigantes que fazem aí a carga e descarga no navio. Com os portainers o porto vai ter aí 4 e vai ter a possibilidade de fazer a movimentação em dois navios simultaneamente, navios aí de 400 metros. De acordo com a direção, todos os equipamentos já estão revisados e a empresa já possui aí peças de reposição caso seja necessário. O diretor da empresa que arrendou os berços 1 e 2 do porto de Itajaí nos passa mais informações sobre as reformas e o que está sendo feito para que o porto volte a operar containers. Vamos acompanhar. As cabeças e as defenças estão 100% concluídas. O parque, 50% do que está programado pronto. Não está atrapalhado por causa da chuva, mas isso concluindo a gente vai estar finalmente nisso. A parte de Itajaí, toda ela em andamento. O NEI diz que é o nosso sistema contratado. A equipe nossa para operação já em treinamento, já na semana que vem, já está bem contratada. As câmeras foram compradas, todas as situações de TI foram adquiridas e, evidentemente, nessa etapa a gente precisa estar pronta porque a Receita, na fase final de alfandegamento, ela vai querer ver isso funcionando. Fernando, e antes de encerrar, o processo de alfandegamento já foi protocolado junto à Receita Federal. Falta agora análise e a vistoria, claro, das equipes. E, de acordo com o diretor, agora respondendo a sua pergunta, sim, o porto deve voltar a operar até o final de maio deste ano. Vamos aguardar e acompanhar e vamos trazer tudo aqui no SCC Meio Dia. Boa tarde para você, Fernando. Uma ótima tarde para você também, dona Cris. Obrigado pela informação. Muito importante a retomada do porto de Itajaí para a economia, para os moradores. A gente sabe o quanto gera de emprego, movimento comércio. Cris, obrigado, viu? Uma grande falha da administração da União, da administração federal, ter deixado esse porto fechado nos últimos meses.